O primeiro festival escolar de Badminton é realizado no ginásio João Castelo, em Caxias. Um esporte que ainda é pouco conhecido, mas que vem conquistando espaço. Com o Stênio, eu me apaixonei pelo esporte, achei bastante interessante. Logo porque lá na nossa cidade, Coelho Neto não é conhecido. Realmente não é conhecido. Ninguém, na verdade, se conhece. É pouca pessoa que se conhece o Badminton. Então, comecei a me interessar mais por ele ainda pelo esporte, porque eu quero levar esse conhecimento para o pessoal de lá. O Badminton é um esporte dinâmico praticado por dois ou quatro jogadores. E ainda que seja semelhante ao tênis e dividido por uma rede, esse esporte tem suas peculiaridades. Ao invés de uma bola, ele é jogado com uma espécie de petecas. Eu conheço o Badminton desde o ano de 2011, lá em São Luís, quando eu fiz o curso de arbitragem ainda, por meio da federação. E desde então eu comecei a estar participando de alguns eventos, festivos igual esse aqui que o professor Maik está organizando. Algumas cidades do Maranhão participaram da competição. Nosso festival consiste num programa de expansão do esporte no nosso estado, em que a Federação Maranhense de Badminton está promovendo em todo o estado. Caxias foi a primeira contemplada e hoje a gente está realizando esse festival. Temos a presença hoje de Codó, Timon, Presidente Dutra e Coelho Neto nesse festival. E o professor Sérgio Teles foi destaque na competição. Chegar em primeiro lugar foi muito bom, sabe? Eu ganhei de um colega meu que trabalha também com o Badminton. A gente tenta incentivar o Badminton em Caxias. E a gente acredita que com essa parceria com a Federação Maranhense, a gente vai crescer, a gente vai mostrar para a opinião pública, para os estudantes, para toda a classe dos professores de educação física, a importância de se praticar Badminton, que é muito bom. Então a gente vai, com essa aproximação, a gente vai agora fazer o quê? Um projetinho para a gente poder passar para as escolas e a gente aumentar a nossa prática do Badminton aqui em Caxias. Obrigado. Obrigado.